A Estátua da Liberdade é sem dúvida o maior símbolo dos Estados Unidos e apesar de ser um dos monumentos mais famosos do mundo, muita gente não conhece maiores detalhes sobre ele. Então é isso que eu vou te contar agora. Fala pessoal do Amplitude e sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso quadro Mundo Curioso. Eu sou Alisson Rocha e hoje eu vou te contar algumas curiosidades sobre a Estátua da Liberdade. Então bora lá! A Estátua da Liberdade representa a deusa romana da liberdade, conhecida como Libertas. E segura uma tocha e uma tábua de leis com o dia 4 de julho gravado, dia da independência dos Estados Unidos. Poucos sabem, mas a Estátua da Liberdade foi um presente que os franceses deram aos americanos por terem vencido a batalha contra os ingleses. Ela foi projetada e construída na França por um escultor francês, com o auxílio de outros engenheiros e arquitetos. E lembre-se, ela foi construída em 1884. Para chegar nos Estados Unidos, ela foi separada em 350 peças diferentes e transportada por barco. Essa viagem levou mais de um ano para ser feita e os Estados Unidos só inauguraram a estátua no ano de 1886. E pode parecer simples, mas se fosse questão de vestibular, muitas pessoas errariam. O nome original da estátua é Liberdade Iluminando o Mundo. A estátua tem 93 metros de altura, sendo que o pedestal em que ela está tem quase metade disso e pesa incríveis 160 toneladas. Ela ocupa uma área de 49 mil metros quadrados. Outros números curiosos são que o nariz dela mede 1,37 metros e o dedo indicador 2,5 metros. E por dentro da estátua são 354 degraus que levam até o topo dela. Simplesmente o que equivale a 22 andares. Pode parecer cansativo, mas a vista recompensa. A estátua e o fogo sempre aceso representam a liberdade do povo. A coroa tem 25 janelas que significam as joias preciosas encontradas na terra. Os 7 raios representam os 7 continentes e os 7 mares do mundo. Nos pés da estátua, um poema da americana Emma Lazarus mostra a angústia e a ansiedade que os americanos ficaram durante a guerra contra os ingleses. E bom, essas foram algumas curiosidades sobre a estátua da liberdade, o maior símbolo dos Estados Unidos, que deve ter em média entre 3 a 4 milhões de visitantes por ano. Então é isso, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Eu espero que você tenha gostado desse quadro e até a próxima. Tchau, tchau.